Amor Por você não quis entender meu sofrimento Sei que te amo, não consigo te esquecer Já sofri demais e assim não posso mais viver, meu bem Não sei o que aconteceu, o nosso amor então morreu Sei que tudo agora acabou, não sou mais seu amor Você precisa compreender meu bem Vou pra bem longe daqui Sem saber por onde ir Procurar um novo amor Música Música Amor Amor Você não quis entender meu sofrimento Sei que te amo, não consigo te esquecer Já sofri demais e assim não posso mais viver, meu bem Não sei o que aconteceu, o nosso amor então morreu Música Sei que tudo agora acabou, não sou mais seu amor Você precisa compreender meu amor Você precisa compreender meu bem Vou pra bem longe daqui Sem saber por onde ir Procurar um novo amor Música 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 Música